deixa eu ver, meu deus do céu, que delícia esse bolo o que a gente vai fazer sozinho, deixa o like e se inscreva no canal pessoal, a gente tem o leite, os ovos, três ovos, uma vasilha, três colheres de manteiga e a massa do bolo então agora a gente vai começar a fazer e misturar, né gente? basicamente a gente tem que pegar todos esses ingredientes e misturar todos para não fazer um bolo o leite, nós bate, 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 quebra-te, põe a farinha, sei lá, com a massa do bolo, ter colher e o leite mistura e depois coloca no... coloca aqui passa a manteiga aqui e a gente põe o negócio de misturar com o bolo vamos pegar para nós e aí depois a gente vai colocar a... ali no forno? é forno? ali no forno, então vamos começar a fazer agora a gente vai vestir os nossos aventais e a nossa touquinha então bora lá pessoal, agora a gente é pra começar a sentar e agora a gente vai começar a fazer um bolo então pessoal, a gente já vai pegar o... leite gente, é a massa ou o leite, produção? é a massa ou o leite, produção? é a massa ou o leite então primeiro a gente vai colocar a massa preta, eu acho o leite tudo, produção tudo, produção tudo tudo agora os ovos os ovos são 3 ovos calma aí eita quebrou eita quebrou uuuh o último ovo, ele quebra e eu faço aquele negócio assim calma calma deixa eu fazer não é assim pra mim ver se eu aprendi tá no casco aqui eu tô tirando a casca não é assim gente, ele tá fazendo tudo errado isso Timóteo foi gente, ele fez muita coisa agora pessoal, a gente vai misturar só um pouquinho só pra ficar mais... pode misturar uma outra eu misturar um pouquinho, tá assim deixa eu misturar aqui só pra ficar mais baixo assim agora eu sou eu daqui a pouco a gente vai colocar o leite gente o leite depois a mamãe Timóteo, tem que fazer misturas dar uma batidinha pessoal, algum de vocês já fez bolo aí? se você fez, se inscreve no canal acho que tem que pôr um leitinho aí, não tem não? é, agora pera aí eu só vou tirar... tem medida? a produção preparou uma medida de leite? a gente, a Juli pegou a nossa... dois copos cheio um mas esse é eu o outro só eu, viu? que eu que vou misturar então eu vou me dar um leite aqui pessoal, lembre-se a gente tá fazendo sozinho, não tem nenhuma ajuda a produção só fala se que é pra... vixi o que que é isso aqui? a lambreca, gente quando tu vai cozinhar a lambreca, né? a lambreca é muita lambreca meu Deus, tem mais bolo aqui na mesa do que na panela não, na panela eu tenho mais acho que na panela eu tenho mais esse trem dá só o líquido é assim mesmo? é quem vai comer esse bolo? eu 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 comi ele hoje não te molha, gente olha que delícia mostra pra galera a gente esqueceu acho que a gente esqueceu de um ingrediente a farinha porque, pessoal, ficou muito líquido ficou líquido, por quê? é pra que não pôr 2 colos e é só um sabe por que ficou líquido? vai colocar a farinha aí a produção deu a medida errada é tudo, produção só um pouquinho, produção coloca um pouquinho aí e mistura vamos ver galera, esse bolo vai ficar uma delícia mas? o pessoal vai ficar ruim é porque é a nossa primeira vez fazendo bolo sozinho é isso o pessoal deixa eu ver meu deus do céu que delícia esse bolo que maravilha que horas que entra manteiga para ver lambe para ver esse bolo não vai comer galera qualquer coisa se der errado ali ó quem tá querendo comer a julie pode pegar uma colher limpa produção para pôr manteiga a produção vai providencial uma colher limpa vou dar uma mexida aqui galera ó ajudar os batuquinhos é uma colher de manteiga porque a galera tá pedindo a receita desse bolo delicioso filha eu vou colocar mais uma e o timóteo pessoal vai colocar a última é eu coloco a última é isso parece tudo menos um bolo né filha oi 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 né oi 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 a batedeira dá um pouquinho o timóteo não 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 gosto de chocolate oi 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 você vai usar a batedeira e para usar a batedeira Coloque em casca Para poder usar a batedeira Criança Para usar a batedeira Tem que ter sempre o que perto? Um? Criança pode usar a batedeira? Sim ou não? Então agora vamos chamar a ajuda de quem? Da mamãe Olha aí Ela que deu a receita desse bolo aqui Errado, olha que triste que está esse aqui Vai virar uma lambreca isso aí Vai voar a boca aqui e até lá Eu posso segurar? Vamos ver o que vai acontecer aqui galera Agora estou sendo cara de bolo Agora sou eu Agora você pode experimentar Timotinho? Que delícia Tá bom, tá bom Deixa eu ver É muito gostoso Pessoal, deixa eu falar um negócio para vocês Eu Cadê o céu? Agora vamos lá O que tem que fazer com essa Passar meu tempo Olha aqui, está tudo sujo aqui galera Gente Júlio está fazendo a festa Gente, eu vou lavar minha mão Não, vamos terminar o bolo primeiro Mostra a mão para a galera Mostra a mão aqui para a gente ver como é que ficou Cuidado com a massa aqui Já vamos passar aqui É com o dedo que passa mesmo? Meu Deus do céu O que é isso? Olha aqui É bagunça Gente, eu vou lavar minha mão Aqui ó Tem um negocinho de passar aqui Mas a mão dela está toda lambrecada já Tá bom, né? Olha o tanto de manteiga que já tem nessa forma Agora a gente precisa fazer o que? Derramar o bolo Maravilha, hein? Vamos jogar o bolo aqui dentro agora, é isso? Vamos Então vai Vai, joga o bolo Joga o bolo Joga o bolo Já está tudo untado Vai 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 Tetezinha Tetezinha Tinho Motinho Quem vai rapar a bandeja? Agora são quantos minutos de forno? Sei lá Dez minutos Tem uma casca de ovo aqui, galera Quantos minutos de forno? Quantos minutos? Fala aí, filhão Enquanto o bolo assa, já faz o que? Deixa o like 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 Pessoal, depois de uma bagunça A gente conseguiu fazer o nosso bolo E agora a gente vai cortar um pedaço Eu vou começar cortando o timote Então é só experimentar aqui Pra ver se tá bom, né? Hum Pessoal, gostoso Quando ficou aquele líquido Aquele líquido Ela jogou uma O timote colocou casca Aí por isso que lá no vídeo vai ter uma hora que vocês vão ver a casca Olha e pera Pera, né? Se é fácil Eu não vou cortar fácil Deixa o like, hein, galera Oi E aí, tá gostoso? Então fala pra galera o que? Vou voar Deixa o like E se inscreve no canal E aí, vai, vai, vai Bate ele, Timoteo Eu bati todo É muito difícil Tá, tá, tá 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 Tchau Tchau